Oh Rô, sinta essa vibe galera! Botando de 200, você tá louco! Botando de 200, você tá louco! Botando de 200, você tá louco! Você tá louco, doido! Tá bom rapaziada? China Vlogs na conexão, na voz! Começando mais um vídeo! Em busca do progresso! Ah não! Em busca do... Progresso é no Mato Grosso, né? Tô em busca do Veracruz! Tá bom galera? Aí ó! Cargão na ração, escaneão na ração! Tá bom? Passei meu negócio de Santa Lúcia, agora pipoca ali! E o que brilha no longo do horizonte é o lindo oeste! Tá bom? Parar ali e comprar alguma coisinha pra comer! Que a fome já apertou, já é uma e meia! Meu Deus do céu! Outro trem buracado, só um meia a três, viu? Vamos pra esquerda aqui, porque nós é carga-vivo, não podemos balangar muito e também temos que podar o John Jerry! Já chega se inscrevendo, deixando seu like, vocês viram no comecinho aí a vibezinha? Só pra vocês se sentirem um pouco aqui no cockpit do chofé aí, ó! Curtindo uma musiquinha, aquela música ali é estranha, eu não mudei a voz da música, ela é assim mesmo, pai, excesso lateral no caos aí! FHs! Reda um pouco pra tua direita, FHs! Valeu, busão! Reda um pouco pra direita, FHs! Pra direita! Pra direita que o FHs ali também tem um excesso lateral, não dá pra nós ir muito pra lá! Estamos subindo de acordo aqui, do jeito que tem que ser, meu Deus, essa estrada é muito ruim, cara! Também os caminhões aqui é carcado de peso no mundo, aí sobe aí, arrebentando com estrada e tudo! Robocop aqui vai pra dar a nós carregado, mas também deve estar mais livrando do que nós, né? É que aí tem potência, aí tem motor, né? Olha aí, ó! Carregado aí! Tempo que o pai puxava os negócios de coisa agrícola, como é que é? Não esqueci o nome! Só não era da Jânia, ele era da Jânia, o pai puxava da Tatu! Tatu! Implemento agrícola! Tatu Marqueser! Tá bom, Pia Sara? Bora que bora aí! Daquele apipoco lindo oeste vai ser o palco, parar lá no lanche família, pegar alguma coisa pra comer e o prolongamento ali! Tá bom? Agora uma e meia, tamo aí programado pra chegar umas quinze pras três lá, ia chegar uma e pouco, né? Quase duas horas! Aí como eu parei pra trocar o pneu lá, como vocês viram no vídeo passado, aí deu uma atrasadinha aí, mas nada... nada que nós não tire na estrada e volta o tempo perdido! Tá bom? Paisagem que dá um meia três é bonita também, cara! Você tá doido, migão? Eu gosto demais dessa vida só! Ah, China, mas é sabadão! Você tá aí na estrada, todo mundo já tá por casa, a galera tá curtindo! E daí eu escolhi essa vida, eu gosto disso! Minha mãe deixa! Não tem o que fazer, né, cara? Quando você faz o que gosta, não adianta, né? Eu sei, eu sei! É ruim! Sabadão, podia estar em casa com a família, sábado de tarde, aquele rolo de confusão, mas não tem, né, cara? Quem gosta disso aqui não mete esforço pra estar aí trabalhando fim de semana, feriado, de dia, de noite, que nem outra galera que trabalha lá, tudo em um reinar, né? Tudo em um reinar! É, porque é venda no sábado, é venda no sábado! Lógico, a gente reclama um pouco, a gente faz aquele showzinho, né, pra não perder o costume, mas a gente gosta aqui, ó! Olha só aí, ó! Cês tão em casa, cês tão bebendo, cês tão assistindo filme, cês tão sei lá o que fazendo, agora na verdade cês tão me assistindo, né? Bom, cês têm essas visões? Cês não têm essas visões! Então não adianta, não adiantar, não adiantar, não adiantar aqui, aqui é pra quem gosta! É, nem eu nem gosto, na verdade, preferia estar em casa! Só que não! Bora que bora, hein! 163 é o palco do procedimento! Tá bom? Botando marcha no carrão do capa 10! Não tem o que fazer, olha só! Olha só! Curtam, curtam, curtam essas paisagens aí, ó! Colocaram esses guarde-rei, aí não dá pra gente filmar aí, olha! Depois do Lindo Oeste, antes de chegar na Polícia Federal, lá tem também, ó! Um topo lá que sobe e desce, quem tá vindo desce, quem tá indo sobe! E, olha, perderam todas as madeiras, hein! Lá sim, cara, tem uma visão pros lados, ó! Meu Deus do céu, buraqueira, pelo amor de Deus! Vai trocar os pintarinhos de caixa lá atrás, ó! Meu Deus! Rassonzeiro, rassonzeiro! Vamos que vamos, né? Botando marcha! Ó, palhozinho e quente lá, querendo fular a fila! Os caras vão por ali, é proibido o tráfego ali! Mas os caras pegam ali só pra... Pra... Como é que diz? Pra... Pra ultrapassar os caminhões e carreta, que vem devagarota, né? Hoje, pelo jeito, não tem obra, ó! Que bênção de Deus! E quando tem obra aqui, pega tudo parado, hein! Ah, paisagem... A sorte é que a madeira não tem prego ali, senão nós já tínhamos furado mais um pneu! Fui olhar a paisagem ali... E deu no que deu! Espero que esse evento não esteja abafando aí... Ficando no microfone, ó! Olha só, galera! Olha aqui, paisagem, galera! Na janela... Do meu carro! Urrrr! Trembão, só! Já deu sete minutos de vídeo sem cortes! Vídeosão raiz! Sem cortes, sem nada! Produção própria... Caseira... Sei lá! Sei lá, eu... Mas, meu Deus, quanta madeira o povo perdeu! Ih, cara, era uma carga só de madeirinha! Meu Deus do céu! Quanto buraco nesse trem de São Meia Três, hein! Aqui os parilma também, né! Também! Também o quê, Xinhão? Também o quê? Nem sabe o que tá falando! Fecha a boca, amigão! Eu falei, não tem obra! Não tem obra! Olha o cabrunco lá, ó! Balangando a bandeira! Vocês estão vendo o cabrunco balangando a bandeira? Minhor filho de la puta! Vamos pegar a obra! Seu jaguara! Só porque eu falei, não! Tava tudo numa boa, tudo legal! Quer ver que eu vou pegar a fila parada? Se eu pegar a fila parada, eu já vou pegar uns mandolates! Eu não quero nem saber! Ai, tá lá a fila parada mesmo! Ai, credo! Ai, crenda! Ai, crenda! Meu Deus, mas já faz umas três semanas que eu vim pra cá, eles estavam em obra, hein! E ainda estão em obra! Oxi, trem! Oxi, trem! Então vamos fazer o quê? Vamos ter que finalizar o vídeo por cá! Eu não vou ficar parado ali na barreira falando asneira! Ai! Olha só a mulona aí, ó! Olha os beautiful, girl! FH Robocop, os beautiful! Ai! Trafegou em meia pista a 500 metros! Tá bom então que eu trafegou em meia pista a 500 metros! Olha o cara tem um motor da câmera fria na frente e outro motor em cima! Mas vai entender, né? Aí, ó! Vamos parar aí! Não tem nenhum filha da mãe vendendo merdolata, hein! Eu já ia adoçar, já ia botar uma glicose no sangue! Não dá nada! Olha! Mas eu sou azarado de sortudo! Olha a fila! Olha a fila! Olha a fila lá, ó! Andando! Ah! Não vai precisar parar! Volta, azul! Não precisa ir tanto assim! Olha a fila andando! Ah! Quem é sortudo é eu, doido! Quem é sortudo é eu! Olha as paisagens aí, ó! Bora arrochar o carro de novo! Não precisa nem parar! Na verdade eu tô parado! Mas vamos acelerar de volta! Tá bom lá! Muita asneira, muita coisa pra cabeça aí! Vídeozão, véi! E é isso aí! Tá bom? Bora arrochar aí! Infelizmente alguém já perdeu a vida aí, ó! Vou pôr a bucha! Tá bom? Bora acelerar o carro ali! E não tem o que fazer! Tá bom, galera? Espero que tenham gostado do vídeo! Se gostou, deixa o like! Comenta, compartilha! Curta! E se pega na missão! Eu também! Tchau! Valeu! Prrrr!